Apenas a chamar agora. Tu, Vera? Sim? O que é que precisas? Precisa-me de uma ajuda aqui com os bichinhos novos que chegaram. Já deram a atenção. Vou precisar de ajuda, está bem? Já deram a atenção. Vou precisar de ajuda, está bem? Espera aí, espera aí que eu vou já ir. O que é que será que ele arranjou desta vez? Umas férias e de por cima a Iberto tem que ir a jogar, não é? Que sorte! O que é que precisas? É que está preciso de ajuda para tirar aqui estas pequenas férias. O que é que tu compras uma caixa destas? Não tem caixa. Sim, mas para vir uma caixa destas com estes. Aramos todos com esta. O que é que está naquela sala de ajuda? É que é uma luta muito dores. Eu não te consigo ajudar. Eu não consigo. O que é que tu foste comprar? Seguir-me um gacho. Seguir-me um gacho. Seguir-me um gacho. A qual lado é para dar-me leite? O que é que fizeste? Sim, vamos. Resgou-me um gordeu! Isso é que me mordeu? Isso deu-me uma dentada assim tão grande? Ui, rasgou-me ali por uma vez. Epá! Que ataque! Que ataque! Ai, mãe! Bebê! Ai, 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 ai! Que dançam? Opá! Atacaste ali o domador de répteis! São dois! É o ataque! Ora, novos habitantes na selva. Desta vez nos mais fofinhos. Não são assim tão perigosos. São perigosos! Temos dois coelhinhos anéis. Cabelinhos de chegar. E temos mais bichinhos que vamos mostrar agora. Mas antes vamos pôr-los no tabião. Para além dos coelhos... Tens férias? Não, tem mais duas mobilidades para ti. Uma tu não conheces e outros são repetentes aqui da nossa selva. Queres ver quais? Hã? Quem é que eu não conheço? Sim, mas quem é que eu não conheço? Quem é que tu não conheces? Não conheces os degus? Os degus! Não conheces os degus? São outros fofinhos! Isto aqui é só fofinhos agora, não é? Outros... Degus! Toma o meu degus! Mostra ali os nossos amigos o degus! Degus! Ai meu Deus para a câmara! São muito simpáticos! São muito simpáticos! São muito simpáticos! E agora adivinha lá, qual é que é o que tem? Os potentes! O que nós tivemos aqui... Tem com o salto espalhante! O que é o salto espalhante? Os potentes de uma super! Será que foram os potentes de uma super? Os potentes de uma super? Os potentes de uma super? Os potentes ou as xixinas! Os potentes de uma super! Os potentes de uma super! É um potente! É? Exato! Um ou dois? Um potente de uma super! Mas eu queria que são dois! Dois potentes de uma super! São muito acertados! Um potente! Bem pessoal, estas são as nossas novidades que a gente tem desta vez. Os petalos de açúcar estão estressados, nós não os vamos pegar agora à mão, até porque eles vão guardar de certeza. Mas vamos pô-los dentro da casinha deles, e para um dos degustos, coelhos de anões e petalos de açúcar, o que é que chegou na semana passada? Tartarugas. Tartarugas aquáticas, já polando ferox, as tartarugas, as carapaça mole, e a hieroglifica, outra tartaruga dada. Apareçam cá, venham ver os nossos novos animais e a salva da perna para a nossa casa. Até à próxima, fiquem bem! Um final do vídeo que vai novos animais... Juntos Patensados...